Música Saudações, Necobabáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube E estamos aqui com mais um episódio da série do jogo Da aplicação para telemóveis, smartphones Jurassic World Alive, portanto, o mundo jurássico vivos Portanto, a aplicação em realidade aumentada Que é muito, epá, a gente tem que dizer, é tipo Pokémon Go, pronto Foi o primeiro, é a referência para todas estas novas aplicações Em breve sairá então também Harry Potter, Caça Fantasmas, etc Mas agora temos aqui o Jurassic World Alive O que é que nós vamos fazer? Vamos evoluir aqui os nossos dinossauros É isso que vamos fazer então neste episódio E vamos aqui evoluir o nosso Velociraptor que vai chegar a nível 9 E já está com quase mil de vida, é muito bom E não dá para evoluir mais? Não, não dá, ok Não dá para evoluir mais Temos aqui também o nosso, o nosso Isto é, alguns dinossauros, algumas criaturas têm nomes verdadeiramente complicados Nundanshoshu, acho que é isso Aí o gajo deu-me, manda um salto pra caramba, meu Manda um saltito Ok, e este gajo que é só os dinossauros que nós Ai não, temos aqui também o Mojongon Souros Que também dá para evoluir Aí está Mais um nível aumentado aqui neste dinossauro também porreirinho Por acaso tem-me a ajudar porque o gajo tem um contato a correr Depois, o que é que temos aqui mais? Temos aqui este, que também é assim mais estranho Tanicolagrius Sei lá Evolui Vamos evoluir Aí está, e eu acho que ainda consigo evoluir outra vez Ou não? Eu não vi ali os valores Mas acho que sim, acho que consigo evoluir outra vez Se calhar não Não, não consigo Ok Evolui também mais um Também um dinossauro assim muito Uma criatura assim muito voraz Agora temos aqui o nosso Dimetrodon de geração 2 Dimetrodon Ok Não, não chegamos Pensei que chegamos ao menos aos Aos 500 de dano Afinal não deu Então aqui o nosso amigo Tristarato De geração 2 Este é comum O de geração 1 é raro Mas pronto O que interessa é que ele logo causa dano E temos aqui algumas cenas para evoluir O gajo usa a fúria Gopler paralisador As duas variações Não são brincando assim Ok Isto não interessa Tem aqui alguma informação Podia ter mais informação sobre as criaturas E agora vamos aqui Às nossas criaturas Que vamos então Criar com o adiante que recolhermos Portanto, temos aqui O Aquilosauro Geração 2 Que é Um dinossauro comum Isto é Portanto, temos aqui o Aquilosauro Aquele dinossauro que é todo Protegido Dá para fazer nova evolução? Ok Está fixe Temos muito Muito ADN Ainda para gastar O ADN e estas evoluções Consome moedas Ainda dá para evoluir outra vez Hoje Vai aumentando para o dobro das moedas usadas Na última evolução Portanto, já estamos para o nível 3 Ainda dá para fazer Uh, ainda dá para mais 25 Já está com muita vida E está a causar muito dano Este poderá ser um dos meus melhores Meus melhores dinossauros A limpar a batalha Está a crescer muito Vai aí 400 Ainda dá Uh, uh, uh Oh, certamente vai entrar no meu Leque de equipa Agora, não sei se consigo ainda mais Mas tem 1583 de vida E faz 453 de dano Ainda dá para evoluir mais uma vez Vocês viram que nós passámos De um nível 1 para um nível 7 E acho que ainda dá mais uma? Era bom demais Não, já não dá Mas pronto, ficamos aqui com Um dinossauro assim muito fixe A coisa singular deste Aquilosauro Não significa que ele seja uma presa fácil Até as pálpebras dele são resistentes Haha É um verdadeiro tanque Além para o combate Portanto Agora temos aqui O Iguanodonte O Iguanodonte Vocês não sabem Eu assisti àquela série da SIC O Mundo dos Dinossauros O Iguanodonte É uma espécie de Velociraptor Velociraptor é carnívoro Este é herbívoro Mas os dois têm uma Uma característica Que os assemelha Portanto O Velociraptor tem aquela garra Para rasgar A carne Para agarrar a presa E rasgar a carne Nas patas Traseiras Nas patas Nas patas E o Iguanodonte Isto é um dinossauro Isto é um dinossauro também Tipo as andorinhas e os flamingos Mudavam de Viajavam muito Consoante o tempo Consoante as estações Para fugir ao frio Para fugir ao calor Para aqueles lugares mais A menos Mais tropicais Digamos assim Dá para evoluir ainda Este cara já não consigo evoluir mais Que isto a seguir Mas vocês viram que isto é possivelmente Também mais Ele não tem a proteção nenhuma Ok Não dá para vir Já não Vamos só ver se ele fala aqui da garra Isto é herbívoro Que pode alternar Entre duas e quatro patas Para se locomover Tornando mais fácil Alcançar as folhas das árvores Os dedos flexíveis Também para agarrar as plantas Ok Não tenho aquela informação Que eu vos estava a dizer Mas vocês ficaram a saber Agora temos aqui um dinossauro Que também é muito querido Pelo pessoal Que é o paraçal lobo Que ele tem uma crista para trás E pronto É também muito conhecido Dos amantes de dinossauros Também posso evoluir bastante Eu vou deixar para o vídeo Não se tornar tão longo Vou deixar então O resto das evoluções Para mais tarde Pois fácil Vocês já veem Vem aqui a cor Vem essa cena toda Está muito fixe O que é que nós temos aqui Temos aqui dois possíveis híbridos O pessoal lobo Ok O gancho tem montes de energia Para o pessoal lobo é muito sociável E pasta em bandos Usando-se o crista Como amplificador de galhados Já o gajo usa a crista Para saber Para comunicar E para aumentar o som Das comunicações Agora temos aqui Mais um negócio de raptor Que pertence então Ao bando Do Do Owen Que é o Echo Um negócio de raptor De meio raro Isto é que eu queria Evolibu é Mas não consigo Como se tem nível 6 Subir de nível Ok DNA máximo Por dar Vai ser agora 15 Incubador Subiu Agora tenho aqui esta opção Mas eu não quero Gastar dinheiro Não Não quero Não me consegues Convencer Subimos aqui Mais uma vez de nível Nível 7 Estamos quase no nível Do Do Velociraptor E se calhar Se conseguimos Olí Vamos passar Do Velociraptor O Tacho está em nível 8 ou 9 E o Echo Apanha aqui Muitos De Montes de DNA Ah tá Vou conseguir as mais Deixa-me ver aqui Só uma cena 600 Ah está melhor Que o outro Está muito melhor Que o outro E depois tem Uma característica Diferente Agora temos aqui O Porossauro É uma espécie De crocodilo Também o vamos criar Não é um dinossauro rauro Portanto temos aqui O Porossauro O gajo tem montes de dano Vou só evoluir outra vez Porque o gajo Aumentou bastante Além na cena da vida Ah mais 76 Vou até evoluir Mais devagar Portanto agora já não dá mais Ok Vamos Aqui é este Que é tipo Irritator Geração 2 Este dinossauro é massivo É uma cabeça Cabeça de crocodilo Corpo sei lá o que T-rex É um dinossauro comum Mas não é assim grande coisa Pelo que estou a ver Se calhar até Não dá para evoluir mais Temos agora aqui este Que eu nunca tinha visto Este é uma espécie de dragão Amargossauro É uma espécie de dragão Vamos criar algo também E é um dinossauro raro Tudo que é pesco Ai Quase dois mil de vidro Estava muito complicado De apanhar este gajo Ele só parece De vez em quando Agora temos aqui Outro Dinossauro Que é Basicamente A personagem principal Da nova trilogia Do mundo jurássico Que é o Blue Ele luta com o T-rex E o dinossauro marinho Contra o Contra a criatura Principal Vilã E o Dominus Rex No final do Primeiro Do primeiro filme Da nova trilogia Evoluir 2000 Faaaaage Mas causa muito dano No Jurassic World Blood era A raptor beta Do bando De ouro grande Diferente dos demais Dinossauro do parque Lutou-me a decisões Conscientes Sobre as suas Lealidades E companhias É É muito Nível 11 Vou ter que trocar No meu Velociraptor Meu Velociraptor Cá em cima Está com quanto? Está em nível 9 Tem um Velociraptor Com nível 8 E um nível 11 Que é épico O Blue vai pertencer A minha equipa Ok Vamos criar mais Temos aqui este dinossauro Que parece que não tem dentes É um dinossauro Quase desdentado Megalossauro Eu sei que o Megalossauro É mais pequeno Que o T-rex E era um dos principais Em bando Que causava complicações Ao T-rex Mas São de alturas Períodos Diferentes Diferentes Há um que é do Jurássico Que é o T-rex E este Acho que era do Cretácito E ele evolui com O Corcodilo Tem aqui 3 ataques Contra-ataque passivo Causa um Sobreviver Ok Tem um contra-ataque Também é fixe Agora temos aqui O Gorgossauro O Gorgossauro O Gorgossauro É aquele dinossauro Tipo T-rex Também Mas Períodos diferentes Assim uma espécie de azul Não é Acho que não é assim nada especial Digamos Vamos criar aqui então O Edmundossauro Então Vamos criar aqui então O Edmundossauro Que é mais um dinossauro E herbívoro Parecido ao Iguanodonte E agora deixamos Para finalizar então O nosso T-rex Que é então A cereja no topo do bolo Deste Este não é É épico Mas existe outro T-rex E basicamente O que eu quero ouvir aqui É o seu Épico Grito De guerra Aí está pessoal Terminamos assim Este vídeo Com o nosso T-rex Que é O dinossauro Característico E basicamente A evoluí 2000 Tem então Dois Possíveis híbridos O Edmundossauro E também o T-rex Que é já assim Um tipo de dinossauro A inventar Temos aqui 2021 de vida Não sei quantos de dano Destrói 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 tudo Praticamente Tudo o que tem escudo Parte A mordida do tiranossauro É inigualável O maxilar deste dinossauro É forte o bastante Para triturar osos E assim terminamos Então Este vídeo Pessoal Temos aqui já Muitos dinossauros vistos Ainda faltam bastantes Eu espero ver Muitos deles Aliás Porque A própria A própria empresa Está Acho que é a Lúdia Está Sazionalmente Diariamente A lançar novos dinossauros Para apanhar Durante Alguns Algumas tentativas Por exemplo O T-rex Eu na primeira vez Tive 3 tentativas Para apanhar Para a IK30 De ADN É muito complicado Apanhar o ADN De animais Épicos E raros Porque eles Mexem-se muito Presta Mudam de direção Muito presto E fica muito complicado Depois Há outros São mesmo raros Só aparecendo Mesmo vez em quando Ou através de eventos E pronto Depois temos aqui Alguns Que o pessoal Que o pessoal Vai apanhando Aos poucos Tem aqui Estes todos Este aqui está quase Porque este estava No 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 evento O Peter Raptor Estava no evento Que tínhamos até 12 tentativas Para apanhar E vocês veem que Nas 12 tentativas Eu só apanhei 130 de ADN Não é por falhar muito Não é por falhar muito Mas Torna-se mesmo Muito complicado Visto que A maior parte dos dinossauros Mais raros Mais complicados De apanhar Os épicos Então esquece É muito complicado Acertar lá Com a ADN E para mais de um telemóvel Que até facilita Umas vezes facilita Outras vezes não Depois temos aqui Os híbridos Algumas são invenção Do jogo Não é Porque Híbridos Nós só conhecemos O Edominus Rex E também O Epá Como é que ele se chama Caras O Este Edominus Indoraptor Eu também lutava A chamar Coisa E precisamos Para ter este dinossauro Precisamos Do Edominus Rex A 20 Esqueço Nunca vou ter este E também Um Velociraptor A nível 20 Precisamos ter este Gás A 20 E para ter este Gás a 20 Precisamos de um T-Rex A nível 15 E um Velociraptor A nível 15 É muito complicado É muito complicado E pronto É isto Hoje ficamos por aqui Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal Eu faço lives na Twitch Às vezes até posso fazer Tentava apanhar isto para terminar Como eu estava a dizer Subscreva o canal Deixem o gosto Para o feedback Comentem Se já estão a jogar isto E Como é que é O vosso nível de batalha Eu vou falhar Deixem o furo Mas está a andar mais depressa O meu Deixei de ouvir Ok Estava a pensar No que é que havia de dizer E também não Joguei grande com isso Mas pronto Vocês têm uma subscrição De 10 euros Mensais Para esta aplicação Que Olha Dá para ir polir mais uma vez Que torne então Maior o alcance Para apanhar os vossos dinossauros E Também As caixas épicas Se tornam melhores Aliás Ganharam logo uma caixa épica Então Vocês podem Se quiserem Jogar bastante Este jogo Se tiverem intenções disso É então aqui O passvip Que não está aqui agora Épica Não Não está aqui agora Se eu daqui A cena Porque eu sou Sou vip Este aqui Dá ok 400 e tal De Foz Dá-me muito Isto aqui é o Bionics Isto é a oferta especial 2500 É muito complicado É muito complicado Eu não vou gastar niente Neste tipo de aplicações E pronto Pessoal Terminamos então aqui o vídeo Não digo mais nada A câmera até estava a desfocar Eu sou o NetPers Espero que tenham gostado deste vídeo Já sabe Arrasa Dá o feedback Etc Subscreve o canal Faça lives no Switch Etc Etc E ficamos então Com o T-Rex Já no Arsenal Vamos para a batalha Mas isso é no próximo vídeo Arrasem Sim Se inscreva no México Até a próxima E aí E aí É E aí 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 E aí